Sebastião de Souza, de 64 anos, foi atropelado quando tentava atravessar a rua A colisão foi na avenida Albano Schmidt, via principal da zona leste da cidade O homem andava de bicicleta com a mulher à noite, quando foi surpreendido por um carro Os bombeiros foram chamados, mas a vítima não resistiu ao impacto e morreu antes do socorro chegar A mulher ficou em estado de choque e precisou de atendimento médico